Se você curte os meus resumos, deixe o seu like e se inscreva no canal. No capítulo 80, segunda-feira 5 de agosto, Felipe afirma a Rita que não viu Lara subornar Isaura. Ligia e Joaquim falam sobre o pai biológico de Nina. Camelo aceita ajudar Raíssa e tatua alerta o amigo sobre Nanda. Raíssa descobre que Carla está patrocinando Nanda. Milena beija Daniel. Martinha se despede dos amigos e parte para Londres com seu novo namorado. Carla apoia Raíssa no concurso de música. Dragão confronta Kleber na frente de Anjinha. Felipe procura Isaura.